Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. Inscreva-se no nosso canal se ainda não é inscrito, curta, deixe seu comentário e vamos ao vídeo. Meus amigos, a União Europeia chegou perto de proibir a mineração Proof of Work e parece que a razão acabou prevalecendo. Mas vamos entender melhor. A Comissão dos Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu votou nesta segunda-feira contra o texto do projeto de lei Diretiva de Mercados de Criptoativos que limitava a mineração de Bitcoin, ou seja, previa a proibição do sistema Prova de Trabalho ou Proof of Work usado para emitir novas criptomoedas. A disposição, no entanto, poderia ter exigido que criptomoedas como o Bitcoin mudassem para mecanismos considerados mais ecológicos pelos reguladores. E para quem não sabe, Prova de Trabalho ou POW, sigla para Proof of Work em inglês, é por meio desse sistema que são emitidos novos Bitcoins. No entanto, para esse funcionamento a atividade necessita de grande poder computacional e logo bastante eletricidade. Sobre a decisão, o parlamentar Pierre Person comentou em um tweet. Parece que a razão e o bom senso prevaleceram. Devemos continuar defendendo o princípio da neutralidade tecnológica e a Europa deve permanecer na competição global. Por sua vez, o projeto de lei conhecido como MICA foi criado para apertar a regulamentação em torno de Bitcoin e criptomoedas e estabelecer um quadro regulamentar mais detalhado e simplificado em todo o continente. A legislação do MICA também abrange requisitos de transparência e divulgação para a emissão de criptomoedas, autorização e supervisão de provedores de serviços relacionados e regras de proteção ao consumidor. A mineração de criptomoedas ainda pode ser categorizada como uma atividade insustentável antes de janeiro de 2025, sendo impedida de receber apoio e investimento de empresas e governos europeus. No entanto, isso ainda está longe de ser uma proibição total, cuja promulgação poderia ter alterado drasticamente o estado das criptomoedas na Europa. E bom, meus amigos, uma das maiores características do Bitcoin é a sua descentralização, ou seja, é um ativo independente e dessa forma é muito difícil atacar ou derrubar o Bitcoin. Retirar os mineradores seria só mais um ataque ao Bitcoin e, por sua vez, continuaria operando normalmente e essa ação seria completamente ineficiente. Só as recadoras dos Estados Unidos, por exemplo, consumem mais energia que o Bitcoin. A indústria sempre vai buscar maneiras sustentáveis e mais baratas, mas com a finalidade única de arrecadar sempre mais.